Taneja, Fernanda e Sorocaba, Terapinga, tá na hora da gente fazer o que? Ah, fofocar! Agora é hora de fofocar! Tá na hora da gente informar, vai, informar. Fofocar, tá na hora da gente fofocar. E ontem, inclusive, a gente fez como o nosso tema do nosso tricotando, o assunto do fofocar de agora, viu? Seu Jorge e esposa poderão registrar o filho como samba. É isso mesmo. Seu Jorge e a terapeuta, a Karina Barbieri, sua namorada, conseguiram convencer o 28º cartório do Jardim Paulista em São Paulo e irão registrar o filho do casal como samba. Em nota divulgada, a ARPENEC, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, informou que após o envio, nessa quinta-feira, dia 26, da manifestação formal dos pais sobre o nome escolhido para o filho, o cartório do registro cível do 28º, o subdistrito da capital, formou-se convencimento no sentido de registrar o nome samba, tá? Eles falam o seguinte, Diante das razões apresentadas que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido que foi lavrado no dia de hoje. Quem explica isso foi a Kátia Pozar, ela que faz parte lá do cartório, tá? Pra você que não entendeu nada, o cantor, ele foi no cartório, né, na última segunda-feira, dia 23, e após a recusa, acionou seus advogados pra tentar resolver a situação por vias legais. O seu Jorge já havia dito em outubro, durante uma entrevista, que o seu quarto filho se chamaria Samba. Só que isso aí dividiu as opiniões na web, né? A negativa do cartório com o nome Samba aconteceu porque alguns nomes não podem ser dados às crianças pra evitar que elas sejam vítimas de bullying ou até mesmo sofram algum preconceito. Mas realmente, o seu Jorge, ele conseguiu e convenceu o cartório que o nome do seu filho será Samba. A qualquer momento a gente volta com muito mais Fofocar, tá bom? Fofocar! Natizia!